Olá, você que acompanha a página do Paranavaí em Destaque, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, e hoje confesso para você que é um dia muito especial. Hoje está inaugurando aqui na cidade de Paranavaí a Confeitaria e Café São José. E olha, muitas delícias para você de Paranavaí e para você de toda a região. E eu convido você a vir acompanhar um pouquinho comigo e samorear essas delícias. Confesso que já deu água na boca. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui com as sócias proprietárias aqui desse local maravilhoso. Gente, primeiro eu queria agradecer a vocês pela confiança aqui no Paranavaí em Destaque, tá? E olha, estou com água na boca, menina. Muito saborosos os doces aqui. Confesso que eu já provei, né? E para aquelas pessoas que estão fazendo dieta, aí não é aconselhável, né, Vila? Vamos ter bom fitness também. Olha só, que bacana. Então vamos falar um pouquinho aqui com a Janete. Janete, parabéns pelo local. O local é por chegante, um local agradabilíssimo, né? Como é que surgiu a ideia de montar um café, principalmente nessa época tão difícil que nós estamos passando, né? Que a pandemia, o pessoal geralmente fica assim, ai, eu não vou montar nada. E vocês aí, arregaçando a manga, né? E montando esse café, assumindo esse desafio, como é que é para vocês isso? Então, é um sonho que a gente está realizando, né? Porque já vem mais de três anos que a gente vem falando sobre isso. A Sueli até falou que um dia ia montar uma confeitaria e eu fiz a proposta para ela. A Sueli topa uma sócia, a Sueli falou assim, opa, é para já, né? E com isso, graças a Deus, Deus foi providenciando, São José foi providenciando e estamos aqui hoje. Olha só que bacana. Sueli, sonho realizado, é? Sonho realizado, graças a Deus. Estamos aqui para esperar todos os visitantes, aqui na Avenida Martin Luther King, 28 e 27. Agora, conta um pouquinho para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, o que é que vocês vão oferecer? Eu já vi que está cheio de doce aqui, né? Quais são os doces, as delícias que vocês vão oferecer para os clientes? Então, nós vamos ter os bolos caseirinhos, de vários sabores. Vamos ter os bolos confeitados para festas, salgados. E vamos ter variedade de bastante coisinhas aqui. Pessoal que gosta de doce não vai voltar a variedade, né? Não, variedade vai ter bastante. Muito bem. Meninas, mais uma vez agradecer a vocês, parabéns. Está muito bonito, muito linda. Então, você que está acompanhando a gente, você tem que vir para cá, Avenida Martin Luther King, tá bom? O endereço está aparecendo aqui para você. Aproveite, um conceito novo de café aqui na cidade de Paranavaí. As meninas estão aqui de portas abertas para receber você. Pensou em doce? Pessoal que quer comer doce, tem que vir para onde, meninas? Convertaria São José. Vem você também, valeu. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri